Música A gente tem a honra e o prazer de conversar com o Careca Ele que esteve na decisão da Copa Kaiser em 2001 Onde o Onze Garotos conseguiu a sua maior glória no futebol varziano Sendo campeão da Copa Kaiser de 2001 E o Careca estava lá Nos conte um pouco dessa história, Careca A emoção de estar presente nessa grande equipe Onde se consagrou campeão em 2001 Na verdade eu me sinto honrado Porque eu sempre morei no Cangaíba Aí fui convidado pelo presidente Deus que põe ele em um bom lugar Uma excelente pessoa Aí comecei a pegar amizade e vim jogando aqui Aí você acaba gostando do time Porque o time mesmo te convida a gostar dele E brigar por ele também, né? Isso é muito importante Pessoas que não sabem o que é isso Esse tigre aí significa muito Para o nosso time É o símbolo do nosso time e é a força que nós temos, né? Que nem tipo assim, não vou comparar Que nem o tipo a torcida do Corinthians O Corinthians mesmo Que busca aquele... Até o final, não para, não para Então a gente no Onze aqui é assim Então eu fico muito honrado E nós fomos campeões com o mérito dos nossos Brigamos pelo título E foi uma grande conquista Eu fico muito contente por isso E parabéns, Careca Porque Copa Kaiser sempre muito cobiçado aí no futebol margiano E completou aí no dia 2, né? Os 20 anos dessa grande conquista Dessa grande glória Para os 11 garotos de Hermelino Matarazzo Parabéns, Careca E ficamos satisfeitos E hoje você meteu um gol aí De falta ou não? É, então, é É, eu gosto muito, né? Então, que fé gostoso Eu fico contente por isso Mais uma vez Desviou ali na barreira Mas foi morrendo por um caí Não vai falar que o Careca está morto aí, né? Parabéns, Careca Uma honra da página raiz da base Obrigado a vocês Um grande abraço Grande abraço Ótimo fim de semana